São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero o mundo E esse taco sede de ser topião Passei uns apuros, hoje passo de um Certo, ouviu, faleceu, este é alemão Que vida mansa, viva a liderança Mata de avança, derramo pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das coteiras Só desinfantei com zumbá, corveteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós bateu no martelo Passa aí do zero, foi assim que nós virou Campeão Campeão Vencedor Vencedor Não é pouco dinheiro, a vida é maloqueira Cê fica com o pé no chão Aqui nada mudou Oh, 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 oh Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nós aí, gente grande pelo mundo Nos porto canto fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô, quebrada, logo eu tô aí Alô, quebrada, logo eu tô aí Abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari Hamburgui, Niuro, Sportatura, Maclare Aí professor, a verdade Não fiz faculdade Vou ter geladeira pra depois voltar à garagem Oh, 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 oh Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nós aí, gente grande pelo mundo Nos porto canto fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô, quebrada, logo eu tô aí Abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari Hamburgui, Niuro, Sportatura, Maclare Aí professor, a verdade Não fiz faculdade Vou ter geladeira pra depois voltar à garagem Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Certo, ouviu, faleceu, este é alemão Que vida mansa, viva a liderança Nada de avançar, derramar o pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer esse barulho Das ponteira Só desenfantei com o zumbá Morbeteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou bem quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Campeão Vencedor Foi tanto que nós passou no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou